Olá galera, estou aqui outra vez para lançar a minha música nova, que se chama Meu Tesouro. Essa música é uma homenagem que fiz para o meu pai, espero que sirva para o pai de todos. E quero também deixar aqui o meu agradecimento a todos que se inscreveram no meu canal, que estão compartilhando a minha música. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá, compartilhe com seus amigos, com sua família, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos cantar. Pai, hoje parei pra pensar em minha vida, rever os meus conceitos, prensa e medidas. Olhando pro passado, vejo você, grande homem, o melhor homem, espelho de homem. Pai, você me ensinou que o bem vai além, acima de todo mal, e não preciso me preocupar. Pai, o senhor ainda tem muito chão para andar, e na lareira da vida, muita lenha pra queimar. Oitenta janeiros, já percorreu, usando suas forças, somente o que é seu. Na estrada longa da vida, já foi um menino, por isso, meu velho, ou sabem o que eu lhe digo. Oitenta janeiros, já percorreu, usando suas forças, somente o que é seu. Na estrada longa da vida, já foi um menino, por isso, meu velho, ou sabem o que eu lhe digo. Pai, para o senhor eu tiro o chapéu, e entre a terra e o céu, será sempre o meu pai. Pai, vou te contar o meu grande segredo, você sempre foi e será o meu tesouro. Oitenta janeiros, já percorreu, usando suas forças, somente o que é seu. Na estrada longa da vida, já foi um menino, por isso, meu velho, ou sabem o que eu lhe digo. Você sempre foi e será o meu tesouro. Oitenta janeiros, já percorreu, usando suas forças, somente o que é seu. Na estrada longa da vida, já foi um menino, por isso, meu velho, ou sabem o que eu lhe digo. Você sempre foi e será o meu tesouro. 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 Tchau, tchau.